Se tu quiseres, meu coração voa junto ao teu Se tu quiseres, enroscar-te o corpo bem no meu, no meu, no meu Vais sentir o meu amor, vais sentir esta paixão Dizes que tens medo de viver uma paixão Tens medo de ferir o teu doce coração Tens medo mas eu sinto que vibras ao me aproximar Que vibras só pelo fato de um dia te falar Baixa a guarda e vem que eu quero te amar Nos meus braços deixa-te levar Se tu quiseres, meu coração voa junto ao teu Se tu quiseres, enroscar-te o corpo bem no meu, no meu, no meu Vais sentir o meu amor, vais sentir esta paixão Se tu quiseres, colar os teus lábios junto aos meus Se tu quiseres, e os meus olhos olhem dentro dos teus, dos teus, dos teus Vais sentir o meu amor, vais sentir esta paixão Dizes que tens medo de viver uma paixão Tens medo de ferir o teu doce coração Tens medo mas eu sinto que vibras ao me aproximar Que vibras só pelo fato de um dia te falar Baixa a guarda e vem que eu quero te amar Nos meus braços deixa-te levar Se tu quiseres, meu coração voa junto ao teu Se tu quiseres, enroscar-te o corpo bem no meu, no meu, no meu Vais sentir o meu amor, vais sentir esta paixão Se tu quiseres, colar os teus lábios junto aos meus Se tu quiseres, e os meus olhos olhem dentro dos teus, dos teus, dos teus Vais sentir o meu amor, vais sentir esta paixão Baixa a guarda e vem que eu quero te amar Nos meus braços deixa-te levar Se tu quiseres, meu coração voa junto ao teu Se tu quiseres, enroscar-te o corpo bem no meu, no meu, no meu Vais sentir o meu amor, vais sentir esta paixão Se tu quiseres, colar os teus lábios junto aos meus Se tu quiseres, e os meus olhos olhem dentro dos teus, dos teus, dos teus Vais sentir o meu amor, vais sentir esta paixão Se tu quiseres, meu coração voa junto ao teu Se tu quiseres, enroscar-te o corpo bem no meu, no meu, no meu Vais sentir o meu amor, vais sentir esta paixão Vais sentir o meu amor, vais sentir esta paixão